Olá pessoal, hoje trago para vocês Black Squad. Black Squad é um shooter militar em primeira pessoa free to play que está disponível na Steam. É um dos muitos jogos FPS free to play que eu irei trazer para vocês confirmarem se gostam ou não. Bom, por agora curtam o vídeo para vocês.